Música 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 Sou João Gapaixão, diretor do Ífimo de Caxias. Hoje estamos no Ífimo de Colinas. Recentemente, o nosso servidor Ronilson I assumiu o Centro de Referência de Colinas. E estamos aqui para, junto com a Prefeitura Municipal, ofertarmos cursos para movimentar e dar início ao ensino do Campos Colinas. Hoje tivemos uma reunião na Prefeitura onde foi acertado alguns detalhes e mostrado o planejamento que foi realizado para o Campos Colinas. Estamos dando esse apoio para o professor Ronilson, para que possa colocar em andamento as atividades do Campos. Isso é o desejo do professor Carlos César, o reitor dessa instituição. Música Música Sou o professor Ronilson Pinheiro, atualmente respondo aqui pelo Centro de Referência Educacional de Colinas, que é a unidade do Instituto Federal do Maranhão aqui no município. Hoje, na data de hoje, tivemos reunidos na Prefeitura Municipal, juntamente com a Comissão da Prefeitura, para tratar da oferta de cursos aqui para o município de Colinas. Vamos iniciar aqui no município a oferta de cursos de formação inicial e continuada, primeiramente com o curso de eletricista de sistema de energias renováveis, voltado para a energia solar, e já iniciamos as tratativas para a oferta de outros cursos aqui para o município. Música 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 Música